Oi gente, mais um Júnior Novidades no ar. A gente veio aqui no shopping, a gente vai passar aqui na loja da... Como que é o nome dessa loja? Hã? Deixa o Guilherme falar que ele fala inglês, eu não falo. Green? Green? Sei lá. Pra ver se tem alguma coisa do Cume Divertidamente 2, tá bom? Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Gente, já entrando aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha então aí. Da loja? Dessa loja aqui, gente, ó. Aqui tem coisa da... Olha o teu. Do Mickey e da Minnie. Na verdade da Minnie, né? Aqui embaixo. Aqui tem os bonecos. Já deixa o like, gente, se vocês gostam do Cume Divertidamente. Olha lá, por favor. Olha lá. Aqui tem o da... Olha só que lindo, gente. Olha isso. Quero uma caneca dessa pra me tomar meu café. Será que a gente vai encontrar alguma coisa, gente, no filme Divertidamente 2? Vamos lá. Será que vai estar caro? Comenta aí, ó, se vocês foram em alguma loja, que a gente grava outro vídeo indo na loja. Procura. De alguma coisa do filme Divertidamente 2. Olha os meninos, pra quem gosta, né? Do Homem-Aranha. Gente, é a coisa mais linda dessa loja, gente. Muito top. Olha só, gente. Olha aqui, sim, só as pelúcias. Guilherme tem um desse aqui, gente. Ai, que lindo, Elisabeth. Esse aqui é baratinho, né, mãe? Aham. Esse aqui é baratinho, né, mãe? Deixa eu ver. Bem baratinho, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, baratinho, né? Baratíssimo. Quanto é, mãe? Guilherme. Quanto é, mãe? É original. Não foi aqui, mas foi pela internet, mas é original. Quanto é? Pagou o mesmo preço. Quanto é? Pagamos 300 reais, né? Mãe, quanto é? Não sei, né? Não tem lá o preço? Não, eu vou lá ver. Vai lá ver. É até o que você gostou lá na loja. E assim, então, teve ali que faz cabane, não tem porção que já tem um ovo. Tem uma palestra da tarde. E aí, gente, eu vou lá ver. Eu vejo que eu passo agora e peço que é muito positivo. É. É, é o que eu vou lá. Agora, a sede, eu vou dar um dobrado. Tudo dá uma nova. Ó, a gente vai ver. É, não. É, eu vou lá ver. Era só um ponto de volta de um, só que eu vou lá ver. Mato de colo, até aí. Mato de combate. Quanto? Não tem o preço? Aqui, menina, olha o preço aqui, ó Ah, eu tô seca Barato Melhor boneca Cadê? Qual que é a boneca? Ah, a boneca é essa? É Que manca, menino Ela quebrou a perna, o pé Que linda, né? Vou Você nem brinca de boneca mais? Isso sim Aham, sei Olha as canecas dos Os cheats e da Anvil É qual é o meu nome? Anzel Anzel Gente, olha ali Acho que eu já achei alguma coisa ali dos meninos Dos meninos do filme Divertidamente 2 Ai, gente, que lindo Vai, Luiz, eu achei que não é top Esse aqui é qual? Esse é o meu Só tinha Só tinha dos outros personagens? Sim Acabou? Ah, tá Que pena, gente Que não tem do Só tem esses daqui Oi Dá hora, mas olha Top, hein? 8 mil Que legal 8 mil reais, gente Mas é top, hein? Vê Que legal Quem gosta É, gente Só vai ter esses dois Então, gente Você viu o que a gente achou Mas a gente não achou De todos, né, Luiz? A gente achou Não achou De todos os personagens Mas a gente vai a procura ainda, né, Luiz? Então até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau